O que é um higienista ocupacional? Nada mais é um profissional que tem conhecimento nas áreas de gerenciamento de riscos relacionados à saúde e ao bem-estar do trabalhador. O principal papel dele é gerenciar as exposições a agentes físico, químico e biológico para que aqueles trabalhadores possam estar seguramente trabalhando, mesmo que expostos e não venham desenvolver alguma doença ocupacional durante a sua carreira profissional, durante o seu trabalho e também não tenham algum dano ao seu bem-estar, não tenham mal-estar durante o trabalho. Olá, seja bem-vindo ao Causa para Respirar, o podcast semanal sobre higiene ocupacional aqui da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. E eu sou o Douglas. E eu sou a Gabriela. E eu sou o Neandro. Leandro, hoje a gente vai falar de... Eu acho que a gente já falou aqui ainda muito sobre... A gente fala sobre avaliação, de tal, o palpite de negócios. Mas a gente nunca foca no profissional. Qual a importância dele, né? E eu acho que hoje é interessante a gente falar sobre o engenheiro de seguros de trabalho, o técnico, o higienista e qual o papel dele e as consequências de seus alunos nessa área. Bom tema. Como que a gente não tinha pensado nisso antes? Exatamente. Vamos começar, Leandro. Então, o que é o higienista ocupacional? Cara, essa é uma definição bem interessante. Porque no Brasil hoje não tem uma lei ou nada que determina a profissão de higienista ocupacional. A BHO, há alguns anos, fez um trabalho muito interessante, que foi incluir a profissão de higienista ocupacional no Código Brasileiro de Ocupações, CBO. Todo mundo que tem uma carteira assinada tem lá qualquer ocupação que ele tem. Então, a BHO fez um trabalho de um antigo Ministério do Trabalho, faz alguns anos já isso, e conseguiu colocar o do CBO, de higienista ocupacional. Mas o que é um higienista ocupacional? Nada mais é um profissional que tem conhecimento nas áreas de gerenciamento de riscos relacionados à saúde e o bem-estar do trabalhador. O principal papel dele é gerenciar as exposições a agentes físico, químico, biológico, para que aqueles trabalhadores possam estar seguramente trabalhando, mesmo que expostos, e não venham desenvolver alguma doença ocupacional durante a sua carreira profissional, durante o seu trabalho, e também não tenham algum dano ao seu bem-estar, não tenham mau-estar durante o trabalho. Então, de forma generalista, o que a gente pode fazer? Um profissional de higiene ocupacional, ele não tem que ter uma formação específica, ele tem que ter conhecimentos práticos em física, matemática, toxicologia, química, o que mais que a gente poderia falar aí? Medicina, talvez? Um pouquinho, eu acho que entraria mais toxicologia aí, porque é mais abrangente. Para que ele consiga fazer esse gerenciamento dessas exposições para a prevenção de doenças ocupacionais e males que possam causar esses trabalhadores durante a sua jornada laboral. Então, não existe hoje, em tese, qualquer profissional hoje pode ser um higienista ocupacional. Ele não tem que ter uma carreira assim. Tanto é que na BHO existem os tipos de membro que podem entrar na BHO. Lembrando que no podcast anterior a gente falou sobre siglas, então BHO é a Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais. Mas assim, quando é membro efetivo, que é um membro que já é como se fosse o mais alto ou cada categoria de membro que pode ter na BHO, ele tem que ser um profissional da área de exatas, física, química, engenharias no geral, farmácia, medicina, biologia, nessas áreas que estão interrelacionadas. Então, qualquer profissional dessa área, ele pode se aplicar. Mas também você pode ser um membro técnico, um membro... Tem uma outra categoria lá que pode ser qualquer profissional, advogado, fonodiólogo, administrador de empresa, desde que ele tenha interesse. Então, ele pode também fazer parte da BHO. Só que para a gente aplicar os conhecimentos, a ciência e a arte da higiene ocupacional, você tem que ter mais um pouco de conhecimento na área de exatas, química, um pouco de toxicologia, essas questões. Leandro, qual que é o papel do higienista ocupacional? Ele só dá suporte aos clientes que têm mais coisas envolvidas? Gaby, aí o grande papel do higienista, na minha visão, é ele gerar valor para as partes, que a gente, no mundo dos negócios, chama stakeholders, nas partes interessadas. Então, ele tem que agregar valor para as partes interessadas, seja ela a empresa, o trabalhador, a sociedade, e com isso a gente vai gerar valor para o nosso país. Então, eu vejo muito o pessoal tentando definir isso, qual que é o papel dele, é fazer gerenciamento, ou fazer um PPRA, etc. Não, o papel dele é agregar valor para ambas as partes. Então, ele sempre tem que levar em consideração essas partes envolvidas, ele tem que fazer um bom trabalho para que a empresa não tenha prejuízo lá na frente, se um trabalhador vier a se identar, tiver uma doença ocupacional, mas ele também sempre tem que pensar qual que é a melhor solução com o melhor custo-benefício. Ele tem que proteger o trabalhador e, consequentemente, a sociedade, porque você vai diminuir a incidência de uma doença ocupacional, pessoas que não poderão executar suas tarefas, as famílias que, às vezes, vão perder o ambiente querido. Então, ele tem que agregar valor. Nós somos, na verdade, a definição de higiene ocupacional é a ciência-arte do gerenciamento das exposições. Então, os higienistas ocupacionais são cientistas. Então, eles têm que estudar. Então, não é um jeitinho. Então, eles têm que realmente aplicar. Então, nós somos os cientistas da prevenção. Então, esse é o grande papel. E, com isso, realmente gerar valor. Então, isso que eu, fugindo um pouco do assunto, falar que nossa profissão não é valorizada, não sei o que, será mesmo, será que todo empresário quer ter alguém adoecendo, não quer gastar dinheiro porque as pessoas estão adoecendo? Será que é isso mesmo? Eu duvido. Talvez a gente, nós, como categoria de profissionais, não conseguimos demonstrar esse valor ainda. Então, eu acho que talvez é um problema muito mais interno nosso do que externo. A partir do momento que os profissionais assumirem essa bronca, falar assim, isso aí, grande parte, é culpa minha. Talvez o cenário comece a mudar. Aí, você está mais de prevenção, mas ele tem um outro papel também do engenheiro, do engenista, que é quando ele é perito. Que aí, foge um pouco do que é esperado, como você falou, de prevenção, mas, assim, ainda assim é uma... Me dá uma bomba aí, né? Cara, respeito a sua opinião, mas para mim, perito, hoje, no Brasil, não é engenista ocupacional. Então, falar que os peritos são engenistas ocupacionais, não, para mim não funciona. Desculpe peritos que estejam me ouvindo, mas eu sempre... Mas essa é a minha sincera opinião. Um perito, para mim, é simplesmente um fazedor de laudo. Então, ele não está preocupado em prevenir nada, ele não está preocupado em fazer nada. Ele está preocupado em laudar sobre a situação que existia de um trabalhador. Que hoje, talvez, ela nem existe mais. Então, para mim, isso não é engenista ocupacional. Então, ele vai lá laudar e dá um laudo, uma conclusão se aquele trabalhador tem direito ou não a nutricional de salubridade. Isso, para mim, não é prevenir. Ele só está servindo para dar uma conclusão para o juiz tomar uma decisão. E isso, para mim, não é fazer engenista ocupacional. Então, quando eu dou meus cursos, meus treinamentos, o pessoal fala, ah, o curso de engenista ocupacional, você vai falar muito de perícia, não sei o que lá. Cara, eu não vou. Porque perícia não é engenista ocupacional, na minha visão. Então, eu vou ensinar eles, se eles precisarem, lógico, vai ter conteúdo que vai ajudar demais a eles a concluírem sobre a situação. Mas o foco lá é prevenção de riscos químicos. Não é fazer laudo. Você comentou um pouco antes, Leandro, sobre esse estigma que tem na área de, às vezes, ser mal vista dentro das empresas. Eu, pelo menos, creio que existe um estigma no sentido de que, muitas vezes, o engenheiro de segurança do trabalho ou o engenista é visto como o vilão, o cara que vai dar gasto. Faz a desarmar-se o dia inteiro, absurdo. Por que você acha que existe esse preconceito? Literalmente, um preconceito sobre a área? Primeiro, por causa dos profissionais. Para mim, sem sombra de dúvida, a culpa principal é dos profissionais. Enquanto, igual eu falei antes, enquanto nós, como profissionais, não assumirmos essa bronca e falar que assumir que isso é parte nossa, isso nunca vai mudar. Ah, quando você se interseirizar a culpa para o outro, ah, não sei o que, não me valoriza, ah, lá não me valoriza. Enquanto isso acontecer, isso não vai mudar. Mas, o que ficou conhecido a profissão de engenheiro de segurança do trabalho e engenista ocupacional? É o cara chato, que, muitas vezes, a formação dele é horrível, ele não tem conhecimento algum. E, muitas vezes, muitos profissionais acabaram nessa área por falta de opção, não foi por escolha de fazer prevenção, então o cara está ali, obrigado a fazer, então ele não quer entregar nada a mais, e ele é nada mais, nada menos, um cara chato que está dentro da empresa calculando indicadores de acidente, doença do trabalho, que são só coisas, ele só entrega coisa ruim, o produto dele é horrível, ele vai, tipo assim, ele não, geralmente, ele não está pensando em coisas boas, ele só traz notícias, aconteceu um acidente, aconteceu, não sei o que, ele nunca comunica uma coisa boa, de forma geral, ele passa a maior parte do tempo fazendo alguns trabalhos, assim, que vamos dizer que, cara, que não agrega valor nenhum para a empresa, é cuidar de, sei lá, de, vamos dizer, é quase um homo xerifado de EPI, o cara é só responsável de pôr o homo xerifado de EPI, que isso é custo, ele não consegue provar valor, ele nem sabe qual que é o valor dele para a empresa, na maioria das vezes, então, se ele não sabe nem o valor dele, ele não sabe qual que é o valor dele, como é que ele vai mostrar valor para a empresa? Então, a estima é essa, não tem como não, o cara não entrega valor, ele entrega nada mais, nada menos que a obrigação, ele é um mero fazedor de papel, ele está ali, você pergunta a maioria dos profissionais, ah, por que que tem um sétimo nessa empresa? Ah, não, porque na NR, fala que empresa de grau de risco tal, um tanto de empregado, tem que ter, não sei quantos engenheiros, quanto tanto de segurança, tem o quadro das NR, por isso que ele está ali, ele não consegue te dar uma definição, clara, que ele está ali, para economizar dinheiro, para aquela empresa, é para isso que ele está, muitos não tem nem isso, eles já vão lá assim, eu já sou mal necessário aqui e tal, sim, então, se o cara já entra assim, como que ele vai querer ser valorizado? Eu falo, cara, eu, eu escolhi essa profissão, foi por acaso, eu não sou engenheiro de segurança, nem técnico de segurança, mas na parte de engenharia pessoal, foi por acaso, mas quando eu conheci, foi porque eu realmente vi nessa profissão, algo, um propósito muito grande, que eu poderia agregar muito valor, para as outras pessoas, então, eu escolhi essa profissão, e eu quero entregar valores, fazer diferente, então, eu não posso reclamar, hoje eu sou um profissional altamente valorizado, mas eu criei isso, eu fiz, foi eu que criei isso para mim, então, as pessoas tem que realmente pensar, qual que é o papel dela, qual que é o propósito dela na área, e sendo muito sincero com vocês, quem está assistindo aqui, quem não tem propósito para estar nessa área, cara, sai, não fica não, vai procurar alguma coisa, que vai te realizar, não vai para essa área, simplesmente por falta de opção, tem coisas melhores para você fazer, do que, ou empregos melhores que você pode fazer, quando você não tem essa opção, a área de segurança do trabalho, para quem não tem opção, é a pior que existe, é muito ruim, então, é isso, é esse estigma, o cara não entrega valor, ele é um mero entregador de notícia ruim, e aí, como é que alguém vai valorizar? Não tem como não, né? Sim, é muito uma questão de mindset, né? E o cara se auto-sabota, e assim, ele sabota a área, sabota o nome, e acabou criando esse, esse grande estigma que a gente tem aí, que vem lá de hoje, né? Não é de hoje. Mas o pior é porque ele continua terceirizando isso. Sim. É difícil você ainda encontrar um profissional, que ele venha e fala assim, não, o problema está comigo. Ah, é a área, os profissionais não se ajudam, o empresário não vê valor no que eu faço, etc. Quando você fala, opa, peraí, não, deixa eu me organizar, qual que é o meu problema? Eu me dou valor? E outro grande problema é que eu falo assim, a maioria dos profissionais lá, eu não estudo. O cara fez uma pós-graduação e morreu ali, então ele é um profissional ruim, ele é fraco, ele não entrega. Então acabou ali. Então a pessoa quer ser valorizada e ela não entrega, ela não estuda, ela não dedica nem uma hora por semana para garantir um amadurecimento, uma evolução naquela profissão que paga as contas dela hoje e aquela profissão que vai garantir os sonhos do dia do futuro. E o cara quer ser valorizado? E eu falo assim, não é pagar custo não, eu falo assim, hoje, vamos falar de riscos químicos, se o cara quiser estudar, eu tenho duas horas de conteúdo de graça no meu canal, garantir toda semana, uma live e esse podcast. Então o cara, ele pode escutar essas lives aqui, às vezes dirigindo, fazendo alguma coisa. Então se a pessoa não estuda, para aquilo que garante, enche a barriga dela hoje. E para aquilo que ele pensa que vai alcançar o futuro dela na frente, é que vai ser valorizado como? Tem como, ele nunca vai ser valorizado mesmo. E isso piora ainda mais quando você vai para o nível de técnico de segurança. Os engenheiros já, o nível já está ruim. A formação de técnico de segurança de trabalho é horripilante. E o pessoal, também não se dedica. tanto é que os poucos técnicos, eu conheço poucos técnicos de segurança de trabalho, que os caras são muito bons, são muito valorizados, que inclusive ganham mais dinheiro que muito engenheiro de segurança de trabalho. São melhores até que os dinheiros. muito mais, muito mais. Só que, são pessoas que dedicam, que estudam, que correm atrás, e que viram dentro delas, eu mudando o meu pensamento, eu posso fazer diferença, não vou esperar o externo mudar. Mas pensando, aliás, nesses dois profissionais, o engenheiro e o técnico, o que de fato, então, é esperado deles? Quais seriam as obrigações? O que é a função, o papel deles aí? Bom, Gabi, ele tem que entregar o que que uma empresa esperaria desse profissional. Primeira coisa, se a empresa soubesse o que ela precisaria em termos de segurança do trabalho, ela não precisaria de um engenheiro e do técnico para começar. Então, essa profissão só existe porque a empresa não sabe o que ela precisa. então é isso. Entendeu? O que que a empresa precisa? Quais são? Qual que é os índices que eles têm de adoecimento, de riscos, é entregar qual que pode ser, qual que é o risco que aquela empresa tem ali, e isso, o risco financeiro para aquela empresa dela continuar atuando da forma que ela está e qual que vai ser a contrapartida se ela aplicar XYZ nesse risco financeiro para ela? É simples, a gente tem que trabalhar com matemática financeira como engenharia ocupacional. Eu tenho um risco aqui, isso aqui pode me gerar tanto de prejuízo financeiro. Se eu aplicar modificar suas XYZ ela vai me custar Y. Qual vai ser o retorno que eu vou ter sobre esse investimento? Essa é isso que ele tem que entregar. E na isso, você desdobrar isso em um indicador dos menores, você vai ver acidentes, etc. E o principal é comunicar entre as áreas, é ele se mostrar como um profissional que vai fazer diferença. Então, ele tem que conversar com o setor de compras, tem que conversar com o setor de medicina, de planejamento estratégico daquela empresa, se a empresa vai crescer, qual está sendo a expectativa de crescimento da empresa, quantos funcionários vão entrar, vai entrar alguma área nova, vai ter algum desenvolvimento. ele tem que participar disso, porque isso vai impactar em todas as ações que ele vai ter. Se eu ficar sentado atrás da mesa dele do CESAT, só para uma vez ao ano, fazer um PPRA e de vez em quando dar uma olhadinha nos indicadores, e aqui eu estou sendo duro, tá, gente? vocês podem, a taxa não é ruim, mas eu estou falando isso propositalmente para impactar quem está ouvindo. Porque se eu não, isso aqui está sendo uma estratégia minha mesmo para deixar vocês do outro lado pela vida. Mas eu sei que vocês fazem muito mais que isso, mas está sendo para impactar para vocês repensarem mesmo a colocação de vocês lá. Vocês têm que entregar muito mais, não é só ficar atrás dessa mesa, os técnicos, não é só ficar fazendo ronda de tempos em tempos ali, não, vocês têm muito mais que entregar, é mostrar o quanto a empresa pode economizar e o quanto o valor que isso vai representar nos resultados daquela empresa naquele ano ou no planejamento estratégico daquela empresa de longo prazo. Então a gente tem que estar envolvido nisso. E quando a gente pensa em qualificação, às vezes é essencial a qualificação na área de segurança do trabalho, na área de exatas e tal, mas é essencial uma qualificação em outras áreas também, Leandro? Para a pessoa conseguir ter liderança, ter iniciativa e realmente fazer a diferença dentro das empresas. Hoje a gente viu, a gente já conversou com vários engenheiros que, por exemplo, não entendem o inglês básico, sabe? Hoje se você vai buscar conteúdos e não sabe o inglês básico, como que você busca conteúdos? Então assim, é uma qualificação da pessoa em si, sabe? Para que você como pessoa consiga contribuir mais para a empresa e consiga fazer diferença nisso. É essencial. eu vejo muita gente muito preocupada com essa qualificação técnica e deixando de lado algumas outras coisas que são muito importantes. Aí às vezes o cara vira um quadradinho lá que sabe muito mas não sabe se comunicar, não consegue passar a informação, não tem liderança e aí isso gera uma grande frustração para as pessoas. Tanto que as pessoas estão deixando isso até mais tarde. A gente quer receber um áudio acho que foi ontem aqui no escritório de uma pessoa que estava se aposentando muito mais velha e que o sonhado era fazer inglês. então assim, não precisa esperar ter 70, 80 anos para fazer isso. Não precisa deixar esse sonho para depois também e é um sonho que pode agregar até para você para sua profissão. Você pode fazer isso antes. Tem que só olhar para dentro. E grande parte do material, o que a gente estuda aqui por exemplo na de riscos químicos é praticamente tudo inglês. Pouquíssima coisa em português. e se você não souber o básico do inglês você vai ter que esperar uma pessoa fazer isso para produzir esse assunto entregar para você. Então você pode o delay, eu uso a palavra em inglês, o atraso desse negócio. O atraso é esse gigantesco. Por quê? Você vai ter igual, por exemplo, eu teve uma postagem que eu vi esses dias de um desses CEOs que eu acompanho e tal que ele estava falando se você é um CEO ou um diretor de uma empresa e não sabe o básico de inglês você está no mínimo dois a três anos atrasados em termos de conteúdo. Por quê? A maior parte do conteúdo que é gerado principalmente assim de inovação é de certa vêm tudo em inglês. Por exemplo, um livro para ele ser traduzido em português então você lançou um livro em inglês. Cara, se você já sabe o inglês você já vai lá e compra e lê o livro. Se você for esperar traduzir você vai levar dois a três anos para chegar no português para você ter acesso àquela informação e às vezes quando ele já chegar ele já está atrasado. O Caia está lançando a edição doido desse material. O que acontece aqui na CGH demora oito meses para chegar aqui e pronto você tem quatro meses para trabalhar com ele em português. Exatamente. E ele atualizou de novo. E ele já atualizou de novo. Então a gente, por exemplo, tem aqui a CGH chega em fevereiro e não tem a CGH a gente já consegue dar indicativos estudar o que mudou o que não alterou em fevereiro porque a gente sabe o básico do inglês para conseguir ler e entender aqueles negócios. e essa questão do estudo eu queria só pontuar uma coisa assim que o momento que a gente vive com essas alterações das NRs sabe o que eu tenho visto muito que é muito interessante que me assustou é que muitos profissionais da área estão assim de cabelo em pé por causa das alterações porque está alterando muita coisa e não porque na essência da alteração mas sim na quantidade de alterações eu estou perdido com a quantidade de alterações que estão tendo gente é só sentar e estudar hoje são normas não está inventando nada não por onde que eu começo chegar lá começa aonde que eu fico é sentar e estudar as alterações que estão aí porque as pessoas estavam acostumadas ficaram 40 e tantos anos sem mudar nada agora está mudando não vou entrar em mérito se eu estou de acordo ou não com o que mudou a quantidade de mudança que vai ter nesses próximos 3, 4 anos vai ser imenso em número e se eu sentar para estudar vai ficar para trás e olha essa documentação está em português apesar dos erros grosseiros de português das normas mas tudo bem mas está em português não tão bem redigido mas tem em português então tem que sentar estudar não tem como exatamente esse ponto de estudar quando você toca nas lovas foi até ressaltado lá na VHO a gente até comentou sobre isso que eles estavam querendo propor algumas mudanças na NR15 mas chegaram à conclusão de que o que tem hoje ainda não é bem aplicado então vão mudar para que se o que tem hoje que é mais básico ainda não é aplicado então eu aposto que com essas mudanças da NR as pessoas vão pensar ah eu preciso fazer um curso agora para entender a NR ah mas eu não quero gastar dinheiro então tipo assim tenha a iniciativa sente a bunda na cadeira e abra a NR que é de graça em online e leia e estude por si mesmo e vai ter curso igual quando saiu o E-Social o que mais apareceu depois teve curso de que fazer no E-Social como utilizar o E-Social e vai ter alguma coisa também vai ter um curso mas depende de você e vai ter a galera chorando que não quer gastar dinheiro não quer pagar o curso e é isso essa questão dessas autorizações são bem críticas mesmo isso que você pontuou que foi falado no congresso da BHO é impressionante são 40 e tantos anos que a gente tem as NRs e pensar que em 40 e tantos anos a gente não conseguiu aplicar o básico o básico e isso é culpa dos empresários parem para refletir quem está ouvindo é culpa dos empresários hoje a gente tem profissionais que não sabem que se formam que não sabem ela redigir um PPRA que não sabe fazer um mal de insalubridade que apesar de que isso não é engenharia emocional mas está relacionada então isso é culpa do empresário realmente gente vamos parar e refletir sobre isso é minha crítica que eu tenho a área deixa você provocar muito agora então não vou voltar calma agora então vou falar algumas coisas que são importantes do trabalho do engenista são vários pontos então a gente vai explicar para a gente primeiro que é a antecipação antecipação aí é o principal que eu falo se você é um higienista corporativo ou que está dentro de uma indústria seu papel principal é isso é não deixar a empresa gastar dinheiro à toa se ela vai iniciar um projeto se ela vai fazer uma compra de um ativo uma compra de um insumo etc uma compra de um maquinário você tem que mostrar o seu valor e contar por que você tem que participar dessa decisão vamos fugir um pouquinho dos químicos vai comprar uma máquina nova que vai entrar lá qual que é o nível de ruído que essa máquina vai entrar em operação ela vai gerar no ambiente vai estar tudo ok não vai eu tenho que pensar alguma coisa vai entrar uma comprar uma empilhadeira nova vai comprar cabinada não vai ser cabinada qual que é o tipo dessa empilhadeira como que é a vibração que ela provoca nos trabalhadores então você deve ser consultado para não chegar lá de repente chega a máquina e agora tem que fazer tudo mudar tudo e na hora que entra nos químicos é o principal o setor de compras vai comprar um insumo novo qual que é a composição a composição desse produto já está prevista no meu programa de prevenção de risco ah Leandro mas é difícil demais fazer isso cara senta com o pessoal e fala assim olha eu vou fazer uma lista de produtos que estão pré-aprovados para entrar aqui seja proativo mostre corra atrás é essencial entendeu então ah é mágico eu estou dando uma dica simples então assim vai comprar tal e tal solvente beleza estuda uns alguns que podem entrar na sua empresa que são pré-aprovados por você olha esses daqui pode pode entrar agora a cota no mercado é o mais barato desses daqui e gostoso ninguém é o pessoal que vai falar que é mais trabalho essa é a realidade reduzindo o trabalho eles procuram saber um trabalho tão maior quanto esse que entrou com certeza é porque é um mal do setor de compras comprar o que é mais barato e a dica é principalmente para químicos o mais barato é o mais tóxico então geralmente sim porque quanto mais puro é uma substância ou quanto mais controlado ela é mais caro é o processo produtivo de forma geral então com isso mais caro ela vai ser para o consumidor final mas está tudo certo você pode comprar o produto mais barato desde que você saiba disso e você antecipadamente beleza vai entrar um negócio aqui vamos supor é muito comum quando se troca os arames de solda eletrodo de soldagem aqueles metais que estão entrando ali estavam previstos eu tenho sistemas que vão compensar vai entrar aqui vamos supor cádimo que é extremamente tóxico não tinha cádimo e agora não tem nenhum sistema de ventilação local exaustora então você vai ter um problema ah mas comprei um eletrodo lá que está saindo um real não é barato beleza mas você vai ter que instalar às vezes um sistema local exaustora específico para aquele negócio até você descobrir os problemas às vezes você já teve alguém doente é explicar isso então tenha essa interação seja proativo se você ficar lá atrás isso não vai acontecer não isso vai atrás então antecipar é literalmente será que alguma coisa que as outras áreas estão fazendo vai entrar vai impactar a minha é exatamente isso então você tem que ter interação com as demais áreas da empresa para tentar achar um problema antes que ele ocorra uma outra palavra chave aí eu lembro é reconhecimento reconhecer reconhecimento é conhecer aquilo que você já deveria ter conhecido então se você não antecipou bem e você não sabia o que estava ali agora é a hora de andar na área saber quais são os riscos que estão ali presentes é estudar os processos as pessoas o ambiente e ver quais são os riscos que estão ali presentes e reconhecer eles então eu tenho risco x, y, z e risco a gente ele tem magnitude também é quão grave e quão alto esse risco frente às exposições etc você mensurar esse risco que está ali para te ajudar na tomada de decisões da próxima etapa que eu acho que vocês vão falar aí que é avaliação avaliar é coletar amostras e tomar uma decisão julgar as exposições ah Leandro eu tenho que fazer um milhão de coletas de amostras todo em um mês e você vai lá não você não precisa se você fizer um bom processo de reconhecimento de risco fizer uma boa caracterização desse risco usar uma matriz de graduação desse risco você consegue programar coletas você consegue às vezes com um budget com um orçamento limitado atuar naqueles pontos mais críticos e os demais que provavelmente você estudou não oferecem um risco tão alto você consegue fazer eles depois e aí você consegue administrar seu orçamento para essas avaliações de campo que são químicos físicos biológicos ruídos vibração aerodispersórios gases vapores fumos metálicos vão estar presentes ali naquele ambiente Leandro um dos nossos temas recentemente aqui na Analytics acho que eu até rendi um vídeo de um ativo é a avaliação qualitativa a avaliação qualitativa ela está impropriamente na avaliação ou ela ainda está no reconhecimento? ela está no reconhecimento apesar do nome avaliação qualitativa é uma etapa antes a avaliação mesmo quantitativa é você ir lá e mensurar quem vai você ir medir a avaliação qualitativa ela entra no seu reconhecimento de risco para te ajudar na tomada de decisão da magnitude daquele risco porque existe alguns riscos inclusive que não carecem de avaliação quantitativa por exemplo você chegou no ambiente esse é o clássico para mim aqui a gente tem a cultura da medição então é medir a todo custo você chega no ambiente cara você vê a situação o negócio já está assim gritante de feio você vai medir ah vou vou medir para que não para ter uma comprovação que o resultado está acima não você já sabe que está acima para que você vai gastar dinheiro de medição para isso conserta o problema ah mas como que eu vou saber qual que é o problema como consertar não é fazer uma avaliação do trabalhador você vai às vezes dimensionar ali o sistema de exaustão e etc e já vai botar ali para corrigir esse problema então ao invés de você gastar esse dinheiro fazendo medição já gasta esse dinheiro aí para fazer as correções e depois que você começou a fazer as correções você faz a medição para saber se está tudo ok ou não outras situações é que claramente não existe exposição do trabalhador só tem o nome do produto escrito lá e tem que fazer medição para que? gera exposição operacional ou não? e isso é a grande pergunta então a avaliação qualitativa vai nos dar esse subsídio para essa tomada de decisão e para nos fornecer também a graduação de risco de cada tipo de exposição para aí sim eu tomar a decisão quais serão as avaliações que eu vou fazer quais serão as primeiras aonde eu vou direcionar meu pensamento e etc é para isso que ela serve e ela vem antes da avaliação de campo e a senhora até começou a falar isso na primeira mas é um ponto bem importante que é a comunicação quem não conversa vai ficar isolado no mundo então se você não conversa se você não tem interação os trabalhadores não vão saber para que você está ali você simplesmente vai ser o chato que está enchendo o saco para eles usar EPI o tempo inteiro ou é o cara que vem trazer a notícia ruim que alguém está doente e teve algum problema ou chamar a atenção deles por causa disso e aquilo ou ir lá nos níveis mais para cima você é só o cara que traz a desgraça então é isso aconteceu um acidente lá na área aconteceu o que? não é muito importante ter essa interação entre todo mundo porque igual a gente já falou só assim você vai provar seu valor e vai conseguir realmente mostrar qual que é o seu real papel dentro daquela empresa então você tem que ter essas interações entre áreas porque conversando com compras com RH você vai saber essas previsões de compra que vai ter aumento de emissão ou não de pessoal conversando com o setor de produção vai ter um aumento ou não de produção vai trocar matéria-prima não vai planejamento das ações porque às vezes tem indústrias que são bateladas não é fluxo contínuo então às vezes sua prevenção de risco você tem que estar diretamente ligado com o setor de produção o gerente de produção qual que é a batelada quais serão os produtos que vão ser utilizados ali e aí às vezes você vai ter uma prevenção de risco diferente para cada situação isso é comum então tem que ter comunicação senão você vai ser pego de calça curta e você não vai saber o que vai ser feito e aí depois aí você só vai chegar com a notícia ruim então é extremamente importante ter essa interação entre as áreas e por último e por último e por último o controle controlar é se eu tenho alguma situação de exposição que pode gerar um risco para aqueles trabalhadores aí eu tenho que fazer o controle dessa exposição que é o que? garantir de certa forma que essa exposição não vai causar alguma doença ocupacional ou algum dano à saúde desses trabalhadores no curto ou no longo prazo então é a implementação de controles e daquela hierarquia que a gente sempre começa com o EPC equipamento de proteção coletiva depois a gente vem com medidas administrativas rotações de turno rotações de função por exemplo para ir lá no último a gente vê EPI que é o que? será que não tem outra solução para esse problema? então você dá o EPI ou uma solução temporária até a aplicação de medidas de controle de proteção coletiva então é realmente você fez tudo que você tinha que fazer e chegou uma situação que aquelas exposições sim podem causar dano à saúde daquele trabalhador aí você tem que agir corretivamente ele já não é prevenção já é ação corretiva para baixar aquelas exposições para que tenha uma baixa probabilidade de ocorrência desses adoecimentos ocupacionais ou causar mal-estar para esses trabalhadores você você destacou aqui então várias etapas que compõem a função o papel do engenheiro ocupacional dentro da empresa existe alguma outra coisa que a gente podia destacar como sendo muito importante durante esse processo? bom eu acho que igual a gente já falou mas é pontuar mais o engenheiro ocupacional é um profissional multidisciplinar e isso você pontuou vocês pontuaram muito aqui não basta saber norma saber um pouquinho de cada coisa então e você também não é obrigado a saber de tudo é uma área muito ampla não tem como saber de tudo então você tem que ser multidisciplinar você tem que saber pelo menos o básico muito bem é isso que eu falo saiba o básico muito bem e aí tenha profissionais especializados muito bons em determinada área e eu falo muito disso com um exemplo pessoal eu leandro eu sei o básico muito bem mas eu tenho um aprofundamento de agentes químicos ah leandro você sabe ruído o básico muito bem leandro você sabe vibração o básico muito bem calor o básico muito bem nada além disso eu sei como contratar como olhar o equipamento se eu precisar fazer esse serviço sei fazer um básico de gestão mas aí eu aprofundei meus conhecimentos em agentes químicos então essa é uma característica de um profissional legal muito bom então se você for por exemplo um gestor de um sesente saiba o básico disso e aprofunde-se em gestão aumente seus conhecimentos em gestão se você é um consultor aprofunde em consultoria venda de serviço e etc e tenha profissionais muito bons que você pode contar para te suprir com conhecimentos específicos exemplo dos agentes químicos você pode ter um consultor muito bom por exemplo analytics você não é obrigado a saber tudo de agentes químicos mas a qualquer momento eles podem recorrer a gente que a gente vai dar bons subsídios bons conhecimentos para eles para tomar a decisão a mesma coisa tenha bons consultores ou pessoas essas ruído proteção respiratória proteção auditiva e por aí vai isso mescla isso vai te fazer ter mais sucesso não tenha a falsa pretensão de que você tem que ser bom em tudo isso não vai acontecer faça o básico muito bem eu costumo falar qual que é o segredo do sucesso é você fazer o básico muito bem tem muita gente às vezes querendo fazer coisas mirabolantes sem fazer o básico bem então foque nisso primeiro sai do básico muito bem depois foque e vai um caminho especializar em uma área mais que as outras eu gosto de brincar fazer uma comparação todo tipo de conhecimento é uma escada você não vai conseguir chegar no fim das escadas se você não tiver os primeiros degrais então é essencial pensar nisso mesmo e continuar agora sim já falou que é obrigação mas e as consequências dos atos também porque o trabalho mal feito teve diversas consequências mais nessa área a primeira que a gente levantou aqui que não era pra ser mais problemática mas as pessoas acreditam que é que é dinheiro jogado fando o problema é que eu acho que elas não se vislumar quanto de dinheiro que é jogar fora a gente vê aqui a gente pode depois criar um índice como eu estava pensando aqui você não me dava ideia o quanto de análises solicitadas que a gente tem que não faz sentido que as vezes é jogar fora até o estúdio que você viu foi da OSHA da OSHA mas a gente podia criar um indicador aqui na análise quanto que nós economizamos para os clientes no ano pode ser indicador interessante mas assim igual por exemplo esse estudo da OSHA que você mencionou 14 milhões de amostras coletadas pela OSHA em um ano que agora eu não vou lembrar qual que é 50% dessas amostras estavam abaixo do limite de quantificação do método 20% estavam superiores a duas vezes o valor do limite de exposição ocupacional ou seja duas vezes acima do limite de exposição ocupacional você já tem uma clara indicação da situação da área preta sem precisar nem medir muitos dessas 50% dessas amostras que deram abaixo do limite de quantificação provavelmente já tinha forte indicatícios que não teria exposição ocupacional desses trabalhadores e o questionamento que a OSHA se fez e isso é detalhe só abrindo um parêntese isso foram amostras coletadas pela OSHA em tese com profissionais que tem preparados que tem bons conhecimentos e isso nos Estados Unidos agora traz isso para o Brasil só para a gente pensar isso a gente está falando dentro da OSHA então o que é a conclusão que a OSHA fez será que nós estamos gastando o tempo necessário para fazer o reconhecimento e avaliação qualitativa desses riscos ou estamos partindo só para fazer medição a torre ter direito dispendendo um dinheiro que não precisaria se a gente for falar 14 milhões de amostras então é muito grande se a gente colocar então era quase 70% das amostras que a OSHA coletou elas teriam indicativos que não precisaria ser feitas as amostras 70% é muito alto agora transportas para o Brasil quantos por cento das amostras a gente está falando só de riscos químicos quantos por cento dessas amostras será que realmente precisariam serem feitas e aí a gente vai para um outro problema será que as análises que estão sendo solicitadas realmente são as análises que precisam ser feitas as varreduras da vida a gente tem exemplos e exemplos aqui que a gente reduziu orçamentos dos nossos clientes estudando melhor aquele parâmetro a situação e sugerindo algumas análises mais direcionadas um exemplo clássico que eu lembro um colega meu que fez até pós-graduação comigo em HO ele mandou para mim uma lista gigante gigante umas 400 substâncias para analisar e ao bater o olho aquilo ali já me deu um forte indicativo que aquilo ali era de um laboratório químico e eu perguntei isso aí é um laboratório e eu falei assim é e a maioria ali eram sólidos que a gente que está laboratório sabe você pega uma espatulazinha uma colherzinha imagine só você está cozinhando você vai colocar sal para temperar sua comida é mais ou menos isso que é feito num laboratório químico você pega lá só que você põe numa balancinha e é mais controlada ainda em que momento que gera exposição esse sólido e quase 60 70% do inventário desse laboratório era constituído desses materiais e aí eu lembro nessa época eu não lembro de valores absolutos de análise mas eu lembro que a redução de preço foi tipo 80% se eu cotasse tudo e o que eu realmente poderia gerar risco como eu não estava lá eu nem sabia eu sugeri alguns análises que poderiam nem mesmo gerar risco porque não era disposição mas essa redução foi de 80% em valor então a gente sabe eu vejo isso muito comum então as pessoas tem que se qualificar reduzir custo é muito importante na nossa área então é só com conhecimento que vocês vão ter capacidade técnica para conseguir fazer essa redução de custos um outro problema que a gente tem também é em relação ao mau uso do EPI e às vezes até esse uso sendo desnecessário e tem outro problema não só o mau uso Douglas eu vejo e aí eu vou pontuar que eu acho que a maior dor que o pessoal tem é como fazer o profissional usar EPI porque na verdade EPI a sigla deveria ser essa P incomoda entenda como porcaria ou peixe outras coisas que vocês quiserem porque é muito ruim se usar EPI então como você meio que forçar o uso e hoje a gente está numa cultura que é como em vez de bonificar quem utiliza bem o EPI você dá uma pancada em quem não usa você pune a punição de quem não usa em vez uma bonificação de quem usa então tem tudo isso EPI que é mal gasto então mal dimensionado não tem nem estudos periodicidade de troca a gestão de EPI falha então aí lá na frente pode abrir alguma brecha judicial para a empresa e tudo mais então assim EPI é uma grande dor e aí a pergunta que a gente tem que fazer será que a implementação de um equipamento de proteção coletiva não seria mais barato no longo prazo do que a entrega de um EPI e esse é o nosso papel é fazer esse estudo é olha vai custar tanto para implementar isso aqui as manutenções isso aqui custam tanto no longo prazo isso aqui vai custar tanto nesse mesmo período quanto que eu gastaria de EPI x ah não então no longo prazo o EPI traz mais benefício o retorno do seu investimento aqui vai ser de tantos por cento esse é o papel simples de um higienista dentro de uma empresa é isso que tem que ser feita recomendações e uma consequência bem crítica do trabalho mal feito é a questão de doenças e riscos da saúde do trabalhador e também nos piores dos casos pode chegar a gerar até incapacitação e morte não isso aí é a pessoa você vai na sua casa vai dormir você vai estar bem sabendo que alguém ali às vezes morreu adoeceu por causa de uma negligência ou uma falha técnica sua porque vou ser bem sincero para vocês quem está me ouvindo aqui se tem algum acidente algum acidente grave alguma coisa assim mas doença ocupacional principalmente isso aí grande parcela dessa culpa é do profissional de dinheiro no profissional não tem como se ausentar não quer dizer que teve uma falha durante o seu processo de reconhecimento avaliação e controle desses riscos então grande grande parte é sua e isso aí pode impactar muito porque até financeiramente para esse profissional que a gente está vendo cada dia mais a previdência entrando com ações regressivas isso uma hora as empresas vão acordar e essa bomba vai estourar na mão de quem estava ali para fazer essa gestão e se você é um consultor externo ainda é mais fácil chegar até você porque você foi contratado ali em tese para resolver esse problema se você não resolveu e teve o problema a empresa pode falar assim não beleza eu contrato até alguém para esse trabalhador adoeceu a culpa é minha o INSS vai me cobrar beleza posso até pagar mas eu contratei uma empresa aqui para resolver isso então se ela não resolveu ela que me pague então isso aí tem sido uma coisa que o pessoal está começando começando a fazer então pode vir ser um custo para você como profissional lá na frente então eu é a pior coisa para nós como prevencionistas que esse é o grande papel do higienista profissional nas empresas é saber que teve alguém que adoeceu faleceu ou teve alguma incapacidade durante a sua jornada laboral por causa das exposições a esses agentes então essa é a pior coisa que poderia acontecer sem som de adulto e eu que impressiona é que tem gente que vende laudo ou faz a prevenção faz um laudo de qualquer jeito e não nem se preocupa com isso está dormindo está tranquilo aí é questão de propósito de vida né gente então acho que a pessoa não escolheu essa profissão como um propósito foi uma falta de opção ah vou de fazer isso porque eu que estava atento e aí acontece isso mas isso também gente não é mérito da nossa profissão tá isso ocorre em todas as áreas o que tem que fazer que eu acho que é diferente na maioria das áreas é que as pessoas voltando ao tema inicial elas falam assim eu vou fazer a diferença tá tá ruim pra almoço tá mas eu consigo demonstrar meu valor de fazer coisas boas então de novo volta lá depende mais de você do que só todos esses termos é a gente está até com uma visão até bem negativista aqui né até um clima bem intenso mas vale lembrar que o outro lado também está aí e principalmente aqui na Analytics eu e a Gabriela como a gente lida com clientes novos é incrível ver o tanto de gente bacana qualificada em busca de boas práticas de higiene ocupacional tem chegado aqui pra gente então é porque às vezes se a gente mostra muito o lado negativo as pessoas pensam que ela vai ter que mudar o mundo pra fazer a diferença mas não isso já acontece muito e hoje é meio que o contrário né se você está com esse pensamento de fazer as coisas por obrigação é você que está lutando contra a maré porque a maré agora é que as coisas realmente melhorem sem sombra de dúvida e se eu não acreditasse nisso a gente não estava em pé na Analytics não teria esse podcast e não teria a quantidade de coisas que a gente está fazendo pra melhorar a área porque é nisso que eu acredito por isso que eu falo tanto da comunidade que a gente cria dos alunos do pessoal da comunidade H.O.F.A.S. que são realmente profissionais que querem fazer diferença então esses são os profissionais estão juntos estão se ajudando estão elevando o nível então é isso aí então como você disse é a gente fazer a diferença se você fizer um pouquinho já vai trazer um resultado o que eu faço é um pouquinho e se eu conseguir trazer mais gente comigo pra gente fazer um pouquinho de pouquinho em pouquinho você vai fazer um pocão e vai virar um negócio que vai ser muito legal exatamente hoje esse perfil de cliente ruim que seria esse pessoal que já não chega não está com nada na verdade em breve eles mal vão ser atendidos aí e realmente você fica mal visto você querendo ou não o seu trabalho constitui quem você é então é até meio triste isso que você está falando é interessante que a gente teve até exemplos até dentro das empresas agora a gente está vendo esses profissionais com o perfil de querer fazer diferença e o que aconteceu foi muito interessante isso é um caso real que a gente pode relatar aqui que teve um pessoal dentro da empresa insistindo querendo um negócio bom e um desses higienistas mais antigos mais ultrapassados relutando de entregar e revoltado que a empresa estava exigindo que ele entregasse um a mais lembram disso? e ele revoltado e sendo que deveria ser o que ele mais queria e o que aconteceu o que provavelmente vai acontecer é que essa empresa vai buscar um outro pessoal que realmente vai entregar valor para ela então não fique resistente a essa mudança isso é algo real está acontecendo nesse momento pode ter certeza que o bem vai vencer o mal isso aí é parece fábula mas o bem vença o mal gente não tem como às vezes demora mas acontece se você quer realmente fazer parte dessa turma do bem que vai fazer parte de você e vem com a gente que nós vamos te ajudar a vencer então assim tenha certeza no longo prazo é isso aí que vai prosperar muito bom então a gente vai ficando por aqui com esse episódio que eu pausa para respirar eu espero que vocês tenham curtido o nosso episódio e que acompanhem a gente nos próximos a gente está disponível em todos os canais agora na Apple no Spotify no Deezer no Youtube Facebook Instagram está em tudo quanto é lugar o Analytics está tomando conta de tudo se fecha o olho aparece para você também eu posso não aparecer ou vocês vão me escutar então o pessoal da área de tráfego estão fazendo um arrastão nas redes sociais sim então ficamos por aqui vale a pena lembrar também que tudo pode ser mudado começando hoje novas atitudes e até a próxima pessoal isso aí pessoal então vocês estão respirando bem por aí até a próxima até o próximo podcast e vejo vocês nas lives no nosso canal segue a gente nas redes sociais vocês vão ter muito conhecimento e para fazer parte dessa turma que quer fazer diferença na área se você tem esse princípio vem com a gente e eu que vou me expor no primeiro então você tem todo o direito de avisar valeu pessoal valeu gente abraço valeu gente